Programa Café Caipira, oferecimento Pralana Chapéus, www.pralana.com.br Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando graças ao bom Deus, mais uma edição do nosso Programa Café Caipira, aqui pela TV Mato Grosso, canal 27 das 8 às 9 horas da manhã, e com as nossas reapresentações aos domingos pela TV Assembleia, canal 30, aberto canal 16, TV Cabo Sim também das 8 às 9 horas da manhã, e você que já nos acompanha por rádio de segunda a sexta-feira das 4 às 6 horas da manhã lá pela Mega 95 FM muito obrigado também pela sua companhia com carinho da sua audiência, aqui por Cuiabá, Varzagrande, Jangada Curizal, Santo Antônio do Levergé, Rosário Oeste, Nobres, Poconé, Livramento, Cangas, enfim, por onde você estiver nos acompanhando e nos prestigiando, muito obrigado pelo carinho aos amigos internautas, também aquele nosso abraço, e falando em internautas, conheça a nossa história, o nosso trabalho, acesse o nosso site, www.programacafecaipira.com.br por lá você interage conosco através do nosso mural de recados, são várias formas e ferramentas pelo qual você pode e deve estar participando conosco, muito bem, eu estou trazendo aqui um amigo de longa data e um amigo que eu conheci por hoje, e claro, a gente vai estar falando do novo projeto, né, de um bate-papo muito bacana, recado, regado, além do tereré, uma boa música sertaneja, muito bem, a gente vai preparar por aqui, né, falando em tereré, vamos preparar o nosso tereré, vamos afinar o violão, eles vão aquecer o gogó, e eu volto em dois minutinhos, reúna a família, os amigos, é coisa rápida, eu volto já, não sai daí, eu volto já. Atenção, profissionais liberais, micro, pequenas e médias empresas procurando por serviços contábeis, não passem mais apuro, fazemos abertura e encerramento de empresas, folha salarial, consultoria e assessoria, além de serviços contábeis em geral. Mais informações, oito um sete um cinco meia zero meia, oito um sete um cinco meia zero meia. Forte Agro Piscicultura e equipamentos para piscicultura, linha PET, medicamentos, rações, materiais para pesca e camping, ferramentas, jardinagem e ceticidas. Forte Agro Piscicultura, praça oito de abril, número oitenta e quatro, bairro popular Cuiabá. Telefone trinta vinte e cinco meia oito zero zero. Trinta vinte e cinco meia oito zero zero. Forte Agro Piscicultura. Casa do Ginete, chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e assessores em geral. Casa do Ginete, Avenida Tenente Coronel Duarte duzentos e cinquenta e seis. Centro de Cuiabá. Telefone três três dois dois quatro oito meia oito. Três três dois dois quatro oito meia oito. Casa do Ginete. A Eventual Uniformes, confeccionando uniformes para frigoríficos, fazendas, construtoras, social e empresas em geral, há vários anos no mercado, atendendo Cuiabá e toda a região, sempre com muita transparência e credibilidade. Eventual Uniformes, Rua Sebastião Ramos, número duzentos e oitenta e um, bairro Jardim Paula, Várzea Grande. Telefone três meia oito quatro noventa trinta e nove. Eventual Uniformes, tudo para a sua empresa vestir bem. Eu não perco uma balada sertaneja, pra todo lugar que eu vou, meu pra lana está sempre comigo. Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota, cinturão e o pra lana na cabeça. Eu vou comer o pra lana, pra todo lugar. Pra rave, pra micareta, pro pagode. Hoje em dia, pode tudo. E é por tudo isso e mais um pouco que eu também uso pra lana. Pra lana, pra quem tem história. É isso aí, muito bom dia pra você que tá chegando aí, por agora, ligando a sua televisão. Estamos de volta, depois do nosso intervalo comercial, rapidinho. Ah, mas não era pra ser tão rápido assim, rapaz, essa crise tá batendo, tá no meu comercial, né? Mas tá bom, tá valendo. Muito bom dia pra você que tá chegando por agora. Sejam todos muito bem-vindos. Agora sim, começando o nosso programa Café Caipira. E eu tô trazendo hoje meu amigo Sam, de longa data, e o Giancarlo, né? Que agora tá aí nosso novo projeto, né? Inclusive, vamos falar a questão do nome, que já tão bolando um nome bacana. Por enquanto é Giancarlo e Sam. Geo Carlos e Sam. Geo Carlos. Geo Carlos. Geo Carlos e Sam. 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 Tá certo, agora tá certo. Geo Carlos e Sam. Bom dia, gurizada. Bom dia, cachorrão. Bom dia, pessoal aí de casa aí. Rendo com essa gente também, pra quem já conhece, nós somos a dupla. Geo Carlos e Sam. Fala um pouquinho mais agora no microfone aí, senão você mata o editor aqui. Bom demais, cachorrão. Prazer enorme estar aqui no seu programa pela segunda vez aí, agora novo projeto, maravilhoso, hein? Obrigado pelo convite aí, mais uma vez. Obrigado, obrigado a vocês aí pela presença. A gente vai ter essa uma hora pra gente tá falando do projeto, do telefone de contato, como que surgiu a formação da dupla, né? Isso é muito importante. Vamos lá, vamos ouvir a primeira, vamos ouvir o quê? Vamos de noite fracassada que esse povo tem. Vamos lá pros botecos, tomar cachaça, aí ver uns negócios que não gostam, aí da noite maravilhosa já acaba virando um... Tá bom, vamos... Não precisa finalizar, vamos ouvir. Vamos explicar aqui pra vocês, vai. Vamos ver. Vamos assim, Maceira. Vamos uma cachaça assim, vai. Outra noite fracassada sem você do lado, tô saindo da boate todo incomodado, tá na cara que eu não te esqueci, a saída um casal se beijando na rua, até pareceu nós dois sentir saudade sua, quase não reconheci, até assustei, e o copo deixei cair da minha mão, era você beijando o outro sem parar, por isso eu liguei, melhor esquecer a última mensagem que acabei de enfiar, melhor desconsiderar, esquece. Toda essa besteira que você já leu, não tá mais aqui o trouxa que escreveu, é culpa da bebida, foi só recaída, pelo amor de Deus, esquece, percebi que tá bem melhor do que eu, esse beijo que deu nele, cê nunca me deu, continua o que cê tá fazendo, cê vai beijando, eu vou bebendo. Até assustei, e o copo deixei cair da minha mão, era você beijando o outro sem parar, por isso eu liguei, melhor esquecer a última mensagem, que acabei de enfiar, melhor desconsiderar, esquece, toda essa besteira que você já leu, não tá mais aqui o trouxa que escreveu, é culpa da bebida, foi só recaída, pelo amor de Deus, esquece, percebi que tá bem melhor do que eu, esse beijo que deu nele, cê nunca me deu, continua o que cê tá fazendo. Esquece, esquece, percebi que tá bem melhor do que eu, esse beijo que deu nele, cê nunca me deu, continua o que cê tá fazendo, cê vai beijando, eu vou bebendo. Esquece, esquece. Que moda boa né rapaz, que moda boa, deixa eu mandar um grande abraço, meus amigos Jadson e Jadson, Jadson é bom demais de repertório cara, eu tenho certeza absoluta que foi ele que escolheu essa moda, certeza, ele gosta de... Essa é do Felipe Araújo, do irmão do Cristiano Araújo, o menino também escreve pra caramba, quando o cara escuta uma moda boa já... Verdade, e aí cara, tá massa demais a dupla de vocês, parabéns viu, parabéns, bem melhor que os vídeos do Facebook que eu vi viu. É, com qualidade agora ficou melhor né. Como que surgiu cara, essa formação, você já sou amigo há muito tempo, como é que foi? Quem quer falar primeiro aí? Explica pra ele um pouquinho. Vou dar a palavra pra ele. Então, depois de outros projetos aí, tava solo, nos botecos da vida, fazendo os barzinhos da vida aí, as doitadas, aí nós apareceu pra fazer um show junto aí, ele... Um show ou uma participação numa cantoria sua? Foi uma participação, eu peguei um evento pra fazer, aí o pessoal da Avento já conhecia ele, a gente já se conhecia de... Uhum. Pra cantar umas modas juntos já, em alguns lugares, aí ele foi lá pra dar uma força pra mim, né parceiro? Só quebrar um galho lá né, daí... Levou a violinha dele lá, começou a fazer umas modas juntos, aí foi passando o tempo, eu chamei ele pra dar uma força pra mim em outro boteco que tava tocando lá, aí foi lá, o que você acha que eu ia falar de começar a fazer umas modas juntos aí? Aí foi lá, o que você acha de nós cantar? Sem compromisso né? Sem compromisso. Mas tá bacana cara, tá muito bacana mesmo, parabéns. De sem compromisso já veio com compromisso aí, graças a Deus estamos... A vantagem da dupla é porque um ajuda o outro né, tipo assim, aquela da compensação. Não tô falando de questão de quem canta bonito, não, é compensação de voz mesmo. O Sam tava cantando sozinho, cara, você puxa um trampo sozinho, cantoria sozinha, bravo. O companheiro ajuda, você vai ali... Ele faz primeira também, faz segunda, então a gente... Não cansa, o que eu quero dizer é que não cansa, tanto como um primeireiro só né. E não fica um show tão enjoativo né, pra quem gosta do repertório do Jad Jadson, Brano Resmarco Viola, daí pra trás, João Paulo Daniel também. Na verdade é um repertório com dupla né, a música sertaneja enfim né. A dupla né. Essa coisa do solo veio de uns tempos pra cá, mas enfim. É bonito também, não pode desmerecer. Claro, claro. Tem muitos canos solos aí que regaça pra caramba, mas a dupla cara, é outra coisa né. É o complemento né, não adianta, não adianta. Vamos lá, até a fonte de contato, quem quiser contratar, Geo Carlos. Geo Carlos e Sam. Geo Carlos e Sam, vamos lá né. 65-9643-6477. Vamos repetir, 65. 9-643-6477 ou 65. 9-2-5-3-3-8-3, só ligar. Beleza, e o Facebook já montado a dupla, bom até o programa ir ao ar já dá pra montar né. Não, já tá montado, já tá tudo certo. Tá certo, então como é que tá escrito lá, escrevi em ar. Geo Carlos e Sam. Com o Geo, tudo junto. Geo Carlos e Sam, tá tudo junto gente. 3 Ipsos, 4 M, 3 Z, tá tudo certo. E Sam, S-A-M, e também pra quem quiser parceiro, nosso Pogba MP3, a gente tá lançando duas músicas já. Legal cara. Desde janeiro. Verdade, você me mandou inclusive, tá aqui guardadinho agora. É uma deve ser, escuta aí cachorrão, se aprovar, que Deus quiser. Vamos ver mais uma, vamos lá. Pogba MP3, fazer o download de nossas músicas lá. Ah sim. Geo Carlos e Sam, Pogba MP3, ponto com, barra, Geo Carlos e Sam, fica à vontade. Legal. Aqui não é pra quem quer, é pra quem aguenta. E a outra será boa. Vamos fazer essa, viu? Vamos lá, chega lá. Vamos assim, vai. 3, 4. Fim de semana, a chupada explodiu, juntou todas as comitivas, as minhó do Brasil. Moeira da traiada, tudo de copo na mão. Sertanejo bombando na caminhonete, só toca motão. Aqui não é pra quem quer, aqui não é pra quem quer, é pra quem aguenta. No lugar do açúcar, mamãe, passou pimenta. Aqui não é pra quem quer, aqui não é pra quem quer, é pra quem aguenta. No lugar do açúcar, mamãe, passou pimenta. Bora beber, vamos servir com nós. O pega aqui é pra cá, bora beber. Vamos servir que a cerveja aqui não vai farta. Bora beber, vamos servir com nós. O pega aqui é pra cá, bora beber. Vamos servir que a cerveja aqui não vai farta. Fim de semana, a chupada explodiu, juntou todas as comitivas, as minhó do Brasil. Moeira da traiada, tudo de copo na mão. Sertanejo bombando na caminhonete, só toca motão. Aqui não é pra quem quer, é pra quem aguenta. No lugar do açúcar, mamãe, passou pimenta. Bora beber, vamos servir com nós. O pega aqui é pra cá, bora beber. Vamos servir que a cerveja aqui não vai farta. Bora beber, vamos servir com nós. O pega aqui é pra cá, bora beber. Vamos servir que a cerveja aqui não vai farta. Aqui não é pra quem quer, é pra quem aguenta. No lugar do açúcar, mamãe, passou pimenta. Aqui não é pra quem quer, é pra quem aguenta. No lugar do açúcar, mamãe, passou pimenta. No lugar do açúcar, mamãe, passou pimenta. Boa moda de macho! Essa é a nossa! É boa, boa mesmo. Quem que... Quem que é o cara da Megacena aí que vai dividir o bolão comigo aí? Oi! Essa aqui, essa com a官inha de dinheiro. Você é que compôs ela? Não. Essa aí foi... Eu tô perguntando, que eu... Eu pago a aposta, o cara joga os números Vai ganhar o prêmio É, fica esse aí Amigos nossos lá de Ribeirão Preto Ana Nery e Matheus Torres também Grandes compositores aí Boa moda mesmo, bem comercialzão Bem nessa pegada aí As nossas a gente tá pensando mais Do universitário Mas bom, gostei da pegada da moda Quer mandar um abraço pra alguém? Você principalmente Pessoal da Aliança Grupo Ecuário Gelson, Osley e o Jarbas E você Sam? Malborão Malborão, papai Mandar um beijo pra Onça Pra Onça e pra Oncinha Pra minha esposa, minha filha Pra Yasmin e pra Marjorie Liguei pra ele pra gente gravar o programa Rapaz, a minha tem ciúme dele falando no telefone, moço Tá falando comigo, é papai É quando tá em casa, é difícil Mandar um abraço pro pessoal Mandar um abraço pro pessoal Que apoia a gente sempre aí O pessoal da Academia World Fitness Pra Anderson, pra Aninha também O pessoal também da Cia de Ideias Companhia de Ideias também Que apoia a gente O que mais? A Brothers Lá no shopping Loja Brothers Nossos patrocinadores também Nossos parceiros Não lembra não Tá certo Vamos lá ouvir mais uma então? Vamos Vamos chamada cobrar? Vamos beijar Hoje o meu telefone Tocou bem cedinho Ao me despertar Notei que era inteiro urbano Pois a ligação chamava a cobrar Assim quando completou esta ligação Notei sem demora A voz de um ex-amor Que há muito tempo Tinha ido embora Quem sabe só? Tá bom Ela me falou chorando O meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância encurta E a saudade expande No primeiro voo Para a Várzea Grande Eu juro querida Que vou te buscar Ela me falou chorando O meu grande amor Por Deus me ajude Os braços de um canalha Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente ama A distância encurta E a saudade expande No primeiro voo Eventual Uniformes Confeccionando uniformes Para frigoríficos Fazendas Construtoras Social e empresas Em geral Há vários anos No mercado Atendendo Cuiabá E toda a região Sempre com muita Transparência e credibilidade Eventual Uniformes Rua Sebastião Ramos Número duzentos e oitenta e um Bairro Jardim Paula Várzea Grande Telefone três meia oito quatro Noventa trinta e nove Eventual Uniformes Tudo para a sua empresa Vestir bem Forte Agro Piscicultura Equipamentos para piscicultura Linha PET Medicamentos Rações Materiais para pesca e camping Ferramentas Jardinagem e ceticidas Forte Agro Piscicultura Praça oito de abril Número oitenta e quatro Bairro Popular Cuiabá Telefone Trinta vinte e cinco Meia oito zero zero Trinta vinte e cinco Meia oito zero zero Forte Agro Piscicultura Casa do Ginete Chapéus, bonés, botas, botinas Camisas, camisetas Artigos para montarias E acessões em geral Casa do Ginete Avenida Tenente Coronel Duarte Duzentos e cinquenta e seis Centro de Cuiabá Telefone Três três dois dois Quatro oito meia oito Três três dois dois Quatro oito Meia oito Casa do Ginete Atenção Profissionais liberais Micro, pequenas e médias Empresas Procurando por serviços contábeis Não passem mais apuro Fazemos Abertura e encerramento De empresas Folha salarial Consultoria e assessoria Além de serviços contábeis Em geral Mais informações Oito um sete um Cinco meia zero meia Oito um sete um Cinco meia zero meia Eu não perco uma balada Sertaneja E pra todo lugar que eu vou O meu pralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor Do que você chegar numa festa De bota Cinturão E o pralana na cabeça Eu vou comer o pralana Pra todo lugar Pra rave Pra micareta Pra pagode Hoje em dia Pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o pralana Pralana Pra quem tem história É isso aí Estamos de volta No nosso intervalo comercial Muito obrigado a você Pela companhia O carinho da sua audiência Aqui conosco Com o nosso programa Café Caipira Aqui todos os sábados Pela TV Mato Grosso Canal 27 Das 8 às 9 horas da manhã Com as nossas Reapresentações Aos domingos Pela TV Assembleia Canal 30 Aberto Canal 16 TV Cabucinho Também Das 8 às 9 horas da manhã Com essa nossa história O nosso trabalho Acesse nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá você interage conosco Através do nosso mural de recados Você acompanha nosso trabalho de rádio Também através do nosso site ao vivo A gente lá pela Mega De segunda a sexta-feira Mega 95 FM De segunda a sexta-feira Das 4 às 6 horas da manhã E pelas nossas redes sociais Pesquisando aí Programa Café Caipira É muito fácil de você nos achar aí Nas nossas principais redes sociais Que tem Twitter, Facebook, Instagram Skype E o de cabal aí Ó foda .com.br Até tu dá Snapchat Tem que aprender a mexer com esses treinos Ficar fora da tecnologia Não tem como né Bom Oi Agradecer espaço aí também Já lembrando aí Mandar um abraço Para as casas Que a gente está tocando aí Claro Essa semana a gente tocou lá No pessoal da Vale Mandar um abraço também Para o Mogar Mogar É para a Jay também Que é gerente lá da Vale Mandar um abraço também Para a Fernanda Para o Paulo Para a Miriam Lá do Viracopos É onde eu sorri É ué E lhe mandar um abraço também Para o pessoal lá do Poço Shell Lá na Convenia Santos Zumbumon Lá em Vazagrande Próximo aeroporto E também no sexto e sábado Toda sexta e sábado Nós estamos lá na O antigo Pump Agora inaugurou Vai virou chapéu Chapéu, choperia e pizzaria Antigo Pump Morada do Ouro Morada do Ouro Toda sexta e sábado Jô Carlos e Sam A gente está lá para vocês Legal Bacana Vamos frisar mais uma vez O telefone de contato É 065 65 Melhor Os telefones Os telefones 65 9643 6477 E o outro 65 9253 1383 Vai estar no rodapé Aqui também A página do Facebook Dos meninos Jean Carlos e Sam Vamos ouvir mais uma? Vamos aí Vamos lá Vamos fazer um rodão Barceiro Faz favor para mim Faz favor para você? Para mim para o antenor Lá Estão ouvindo nós Vamos lá Faz aquela brincadeira Que a gente sempre faz No show Vamos lá Vamos Sempre nós estamos tocando Caboclo mexeu na área Lá Chega e fala assim Toca um boate azul Para nós Aí a gente fala Essa é a única Que a gente não sabe tocar Nós sabemos tocar Mais ou menos só assim Ai meu Deus do céu Pode? 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 Se o cabo chegar aí Pode Vamos ver o que é que é isso aqui É só brincadeira Se o cabo chegar Pode Vamos chegar parceiro Vai Vamos ver o que é isso aqui Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Da boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se não sei o rumo Para a aurora e vou Muito vagamente Me lembro que sou Em uma boate aqui Na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Da boate azul Bom também Só brincadeira Ninguém sabe boate azul Imagina Essa ninguém sabe Ninguém gosta Essa é a única que o povo sabe É ué Pode ser qualquer um Não tem como não saber né cara É moda chique demais É Bom eu quero mandar um alô especial O pessoal aqui do rancho Meu amigo Marquinhos está por ali Coisa linda aqui Do Arastin Brothers Arastin Brothers Santa Rosa Agora aqui né Na região aqui Vindo para a comunidade do Sul Curi E vai ter a semana do cavalo Final do mês de maio Aproveitar e convidar a todos né Vai ser uma semana muito bacana Para você que não conhece Buscar conhecer E você que já trabalha Com cavalos né Quer se aprimorar E vai ter palestras Não ter provas Enfim Leilões Então vai ser uma semana muito bacana Para você estar vindo conhecer Aqui no Arastin Brothers Aqui no Santa Rosa né Tem o Santa Cruz E agora está aqui no Santa Rosa Também agora a gente Novo cenário A gente gravava lá Na casa do Tio Zé da Tia Nara Não vou fazer o que você Sentir falta Só dos cachorrinhos Agora vai ter Mas tem uns animais Um pouquinho maior ali Tem uns horses ali Os horses Mas é Mas eu quero agradecer Caio e Marquinhos por trás Liberando esse espaço Para a gente estar gravando Nosso programa né E com o passar Onde a gente está Meio adaptando aqui Com o passar do tempo A gente vai se Ajeitar Aqui nesse Grande espaço Um lugar muito bonito A gente está aqui Fresquinho Bastante Bastante arborizado Tranquilo Dura só incomodar Os vizinhos É Lembrando também Agradecer também Nosso parceiro Clédson Lá do Destaque Magazine Da revista A loja Marjorie Legance Lá em Varza Grande Também Nossos parceiros lá Bom demais hein Tá bom Tá certo Vamos lá Vamos ouvir mais uma então Vamos Aproveitar o tempo Essa aqui que o pessoal Pede três vezes no show Quatro vezes no show Que é o tal do polícia Esse polícia Está sendo incomodado Tá Tá Vamos ouvir então Vamos aproveitar já Essa aí todo mundo gosta dela Já puxa E pula o sofá da sala aí Vamos puxar esse povo Para dançar aí Vamos lá Vamos ouvir Três Quatro Sou polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando O volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Solta a voz Afogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Oh paixão Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando O volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar E vai água hein Afogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Coração em pedaço Compreenda por favor Oh meu amor me deixou Me afogando no álcool Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Oh, paixão demais Polícia Pô, chofrido, chorado Na sofrência rapaz Demada Essa moda tem tocado né gente Essa tem E até que tá durando né Pelo mercado muito descartável Essas modas aí Eu cantava em média umas quatro vezes Não, mas eu digo assim Faz tempo já que ela tá rodando Não, o pessoal que criticava muito Esse sertanejo Que a gente lá no universitário É que a música tava Um mercado muito descartável Ela tá durando né É, tá durando Tá vindo muita coisa boa Muita dupla nova Graças a Deus Eu agradeço É, ué Todos nós agradecemos né Acostumado a ouvir só O meu é Zé Rick Jômei Marciano Você tá fechando a dupla aqui Eu acompanho E você tocou num assunto Sam Que é verdade As duplas que estão vindo Dessas Dessas Nova Vamos falar nova mesmo Nova Vamos botar de segundo semestre Do ano passado pra cá Tá surgindo muita dupla Inclusive a formação de vocês É um exemplo né Vamos citar assim É, e essas duplas Que vem saindo ao mercado São duplas que tão vindo Graças a Deus Com qualidade Um material legal Tanto de voz Quanto musical E ajuda pra você Que trabalha na noite Lógico Pra nós que trabalhando no rádio Televisão Isso é pra nós É muito bom É, não ficar ouvindo aquela Abobrinha de centro Assim né Que o pessoal A famosa música chiclete né É, isso é Vamos frisar Vamos bater duro Na questão de Aproveitar e chamar A atenção aí ó Prefeitos Presidentes de sindicatos rurais Proprietários de casas de shows Quem quiser contratar Particular Evento particular 65 9643 6477 Ou 65 9253 383 Pode repetir Não tem problema nenhum não É, os dois telefones 65 9643 6477 Que tá no rodapé também E 9253 383 Bacana Legal gente Bacana Bacana É, essa música Essas duas músicas de trabalho Desse trabalho de vocês A música que você me mandou As duas na verdade Isso Essas músicas foram gravadas aonde? Então Agradecer Ao nosso parceiro Grande parceiro nosso Quando a gente Começou esse projeto Nosso parceiro Cezinha Melo Sim, o Cezinha Cezinha Amigão Claro Falei Cezinha Nós tá precisando gravar aí Mas tamo na minha coxa Você tá com o Home Studio Tá com o Home Studio Legal cara Muito bom A gente produziu lá mesmo Eu e ele Vocês não tamo lá Quebramos a cabeça Falei não Vamos fazer desse jeito Então a produção foi minha E dele lá Legal Cezinha um abraço Já tá quase na hora De vir de novo Queremos vocês aqui Queremos você aqui Vamos lá Vamos ouvir mais uma Vamos beber mais uma água Vão ouvir Essa que agora A gente tá lançando também Lançamos ela Mês passado na parceira Isso Mês passado Se era amor Jô Carlos Isso é pra vocês Vamos ouvir Quem quiser fazer o download Só entrar no nosso Poco MP3 lá É mais ou menos assim Lançamento do seu programa Que maravilha Muito obrigado Muito minha honra Depois do estúdio Primeira vez que vamos Estar cantando ela aqui Vamos lá Vamos ouvir então Vamos lá Voltamos já hein Sai de novo Não venha me falar Sobre o seu coração Não venha me dizer Que é solidão Você não faz ideia Do que eu passei De quantas noites Sozinho Eu chorei Não venha me dizer Não venha me dizer Escuta bem Escuta bem o que eu vou te dizer Pra ter o meu amor Vai ter que merecer Mas o mundo gire Você vem aqui Tentar se redimir Dizer que tudo o que vivemos Foi amor Mas não é bem assim Mas não é bem assim Pra ter o meu amor Vai ter o meu amor Vai ter o meu amor Vai ter que merecer Pra ter o meu amor Vai ter que merecer Estrutura e encerramento De empresas Folha salarial Consultoria e assessoria Além de serviços contábeis em geral Mais informações 8171-5606 8171-5606 Eu não perco uma balada sertaneja Pra todo lugar que eu vou O meu pra lana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor Do que você chegar numa festa de bota Cinturão e o pra lana na cabeça Eu vou com o meu pra lana Pra todo lugar Pra rave Pra micareta Pra pagode Hoje em dia Pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o pra lana Pra lana Pra quem tem história Casa do Ginete Casa do Ginete Fazenda Capete Muito obrigado a você Muito obrigado a você pela companhia E mais como bate-papo Pra você cachorrão Imagina Que a todos os artistas que passam aqui no programa dele E sempre Querendo ou não É um material muito importante pra gente Que ele disponibiliza também no Youtube Sim Pra gente poder apresentar pros contratantes Obrigado 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 mesmo Quem vê de fora Quem vê de fora Vê melhor também Né Esse detalhe Sempre assim O que você acha Escuta as modas aí Mas é bom Bacana Obrigado a vocês Obrigado por sua amizade aí com a gente Esse apoio Tamo junto Primeira de muitas Desejo sucesso pra vocês aí E que a dupla de vocês Já está dando certo E que continue assim Né Graças a Deus Estamos trabalhando bem A voz A voz já Até desculpa aí Pessoal de casa Nossas vozes aí Também se lembra pra descansar Pra dormir Mas tá bom Mas tá trabalhando Tá trabalhando Direto virado aí Bom demais Mas trabalhando Sempre Trabalhando Sempre Vamos lá Antes de tocar A véia O véio contato 065 065 065 9643 6477 Ou 9253 1383 E o facebook Vai tá aqui Jean Carlos E Sam No rodapé Muito fácil Muito simples Válgum IP3 Parceiro Geo Carlos e Sam Só entra lá Vou baixar nossas músicas Tá gratuito ainda Vou download lá Essa semana tá gratuita Semana que vem Quem perder Vai começar Mas aí Quando começa a cobrar A fatura lá É pra eles Não é pra você É pra eles Sacanagem Vamos ouvir mais um Vamos Vamos lá Puxa o Marcelo Puxa aí Como esquecer o beijo Que você me deu Só bandidona Vamos lá Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero Trazendo o seu corpo Trazendo o seu corpo só pra mim Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Não sei se era pra esquecer ou lembrar Como eu quero Como eu quero Como eu quero De novo um beijo que você me deu De novo um beijo seu muito gostoso Gente que você me deu O jeito que você faz O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Música Deixa eu mandar lembrar mais uma vez aqui Que a gente está no Aras Team Brothers Santa Rosa Acontecerá a semana do cavalo Finalzinho do mês de maio De 22 a 27 de maio E para você que Quer estar conhecendo melhor aqui Não só o Aras Team Brothers Mas você que trabalha com cavalo Quer conhecer, enfim, vai ter palestras Provas hípicas De Team Hoping Vai ter leilões, enfim, vai ser uma semana muito bacana Para você que já trabalha com isso E quem não trabalhar, quiser conhecer Está chegando por aqui Aqui no Aras Team Brothers Santa Rosa A gente vai estar falando com certeza Até a véspera da semana do cavalo A gente vai estar falando bastante sobre isso aí Agradecer meu amigo Clebinho Lá do Viola Bar Que você deu esse assentamento de madeira Para a gente fazer os gravamentos As gravações Grande Clebinho, Daniel E toda a equipe do Viola Bar Um grande abraço E agradecer sempre As pessoas que nos assistem E também nos ouvem Assista aqui Sábado pelo canal 27 Domingo pelo canal 30 Mas de segunda A sexta-feira Das 4 às 6 horas da manhã Lá pela Mega 95 FM Das 4 às 6 horas da manhã Toca com o Geo Carlos Geo Carlos Eu falei que não ia errar Mas já errei Geo Carlos e Sam Eu espero que vocês estejam bem à vontade Já está nesse último bloco Deste Último bloco deste programa Claro Deste programa Mas eu estou gostando bastante Da dupla de vocês Está de parabéns E claro A tendência é melhorar cada vez mais Até pelo entrosamento Do trabalho E tocar E ensaiar À medida que vai passando Vai ficando melhor ainda Está legal Não sabia desse seu lado De solo De violão não Eu estou aprendendo O amor chega lá Então Graças a Deus A gente Desde que a gente montou a dupla Foi bem rápido Faz até 5, 6 meses Mais ou menos isso Vai para 7 meses eu acho De dupla Ensaio A gente foi Tipo assim Ensaio está sendo Nas apresentações mesmo A gente está tocando De terça a sábado E olha lá Domingo também tem Mas como a gente Está pegando bastante coisa Graças a Deus Trabalhando muito Então Quando um bate aqui Vai se aprimorando ali mesmo A gente faz umas brincadeiras No show também Vai ensaiando aqui No programa de televisão Vai errando aqui Vai errando A gente faz umas brincadeiras também De tocar na mesma viola Junto Que nem nossos Lucas Reis e Tassio Somos grandes fãs deles Você também Não me torcei uma viola Porque não pode passar vergonha Imagina que é isso Imagina Para o parceiro toque Ainda faz essa brincadeira também No show A gente toca na mesma viola Junto Colombizando na viola Bote do Paraná Fala desse jeito Vamos ver mais um Vamos Vamos lá Vamos ver o que é agora Flor e beija-flor Tem muita gente que pede ela No nosso show Vamos mandar para todo mundo Que acompanha a gente aí Vamos ouvir Ó o parceiro Vamos lá Assim Essa é uma bela história De uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que frio é uma fase ruim Ela é a flor mais linda do jardim É a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor E me beijou e me beijou E me beijou depois do outro Pra longe de nós Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanhecer tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma bela história De uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que frio é uma fase ruim Ela é a flor mais linda do jardim É a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor E me beijou depois do outro Pra longe demais Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanhecer tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanhecer tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa moda é bonita mesmo Rapaz do céu E ela tem tocado absurdamente nos botecos As duplas estão chegando agora Tu trazendo Novos trabalhos Um apertório legal Com letras Com letras mesmo Tá acostumado só a ver Os hitzinhos Tem uma história Tem aquele contexto da própria música Daquela música que a gente gosta e curte É tipo assim Daquela música sertaneja Tem o contexto né É o sertanejo né Que aí o pessoal trouxe Chamou de universitário Mas agora tá voltando mesmo Sertanejo Que as músicas com letras Você ouviu Vai chegar uma hora Que vai voltar Igual aqueles modão Bruto mesmo Pra tomar cachaça Eu ouvi né Eu ouvi Claro Bom Eu quero agradecer A presença de vocês Acabou se que era doce né Por mim não é que eu usava Aqui ouvindo a moda Mas não tem jeito né Olha eu quero agradecer De verdade A presença de vocês Desejar sucesso Pra nós Muito trabalho O sucesso é o trabalho né Vocês estão trabalhando bastante Graças a Deus E a tendência é só melhorar né E que vocês continuem aí Na dupla No projeto Que dê certo realmente Sim Já tá dando certo Eu acredito Porque a qualidade da dupla vocal Tá muito bacana cara A tendência é cada vez Mais melhorar E o programa Precisa falar Nós estamos à disposição Pra estar somando com você E uma próxima oportunidade A gente tá gravando com vocês novamente Obrigado 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 Pelo espaço aí né Imagina O Aras também Maravilhoso hein Pessoal Quiser vir Pode conhecer Maravilhoso espaço aqui Geo Carles E manda um abraço Também pro nosso fã clube Né Geo Até fã clube Tem 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 um povo Acompanhando nós aí Mãe O nosso fã clube Aqui não é pra quem quer É pra quem aguenta É rapaz Essa aí Essa aí que não Vai terminar ela Vamos terminar com ela Então Vejo agradecendo Um abraço Pra todos os amigos Todos os parceiros Que sempre apoiam a gente aí Nossos vídeos Nossos vídeos no Youtube Também lá No nosso canal Compartilha lá É no Facebook Graças a Deus Tô com uma média boa Mas embora Vamos falar né Telefone de contato Mais uma vez Vamos Os dois né Telefone de contato É o 65 9643 6477 Sim E outro 65 9253 383 E vai tá no rodapé aqui Facebook Geo Carlos E Sam Poco do IP3 Geo Carlos e Sam também Baixa nossas modas lá Aproveita a liquidação Essa semana tá de graça Então João Obrigado mais uma vez Obrigado ao computador de casa aí Geo Carlos e Sam pra vocês Se quiser ficar sobre a nossa agenda Só fica à vontade Nas redes sociais É tudo lá Muito bom Gente muito obrigado a você Pela companhia O carinho da sua audiência A gente vai terminando por aqui Com os meninos Semana que vem aqui Pelo canal 27 TV Mato Grosso Das 8 às 9 horas da manhã Mais uma edição do nosso programa Café Caipira E com as nossas reapresentações Aos domingos Pela TV Assembleia Legislativa Canal 30 Aperto Canal 16 TV Cabocinho Lembrando que a TV Mato Grosso Agora é digital 27.1 E a TV Assembleia 30.2 Você pode tá acessando Através da sua TV digital Os nossos programas aí Agora é digital Chiquitíssimo E através do nosso site Claro Você pode tá Conhecendo a nossa história O nosso trabalho Revendo este programa E os demais programas Desde o princípio de tudo Até o mais recente Pelo nosso site www.programacafecaipira.com.br E pelas nossas redes sociais também Fique à vontade pra tá Nos adicionando Interagindo conosco Importante a sua participação Segunda-feira eu tô na Mega 4 da manhã Das 4h nas 6 De segunda a sexta-feira Nós tamo lá Agarrado Pode tá do jeito que for Dia santo feriado Bora No pé do eito Vambora Vindo vocês Vambora A todos os patrocinadores aí Que apoiam a Dota Jô Carlos de São Todos os amigos Aqui não é pra quem quer parceiro É pra quem Essa é nossa hein Vamos lá Vambora Vem de semana A chupada explodiu Juntou todas as comitivas As minhóis do Brasil Moeira da traiada Tudo de copo na mão Sertanejo bombando Na caminhonete Só toca motão Aqui não é pra quem quer É pra quem aguenta No lugar do açúcar Mamãe Passou pimenta Aqui não é pra quem quer É pra quem aguenta No lugar do açúcar Mamãe Passou pimenta Bora bebê Vamos servir com nós O pega aqui É pra cá Bora bebê Vamos servir que a cerveja Aqui não vai fartar Bora bebê Vamos servir com nós O pega aqui É pra cá Bora bebê Vamos servir que a cerveja Aqui não vai fartar Fim de semana A chupada explodiu Juntou todas as comitivas As minhóis do Brasil Moeira da traiada Tudo de copo na mão Sertanejo bombando Na caminhonete Só toca motão Aqui não é pra quem quer É pra quem aguenta No lugar do açúcar Mamãe Passou pimenta Aqui não é pra quem quer É pra quem aguenta No lugar do açúcar Mamãe Passou pimenta Bora bebê Vamos servir com nós O pega aqui É pra cá Bora bebê Vamos servir que a cerveja Aqui não vai fartar Bora bebê Vamos servir com nós O pega aqui É pra cá Bora bebê Vamos servir que a cerveja Solta voz Aqui não vai fartar Aqui não é pra quem quer É pra quem aguenta No lugar do açúcar Mamãe Passou pimenta Aqui não é pra quem quer É pra quem aguenta No lugar do açúcar Mamãe Passou pimenta Valeu moçada Gente, fiquem com Deus Tchau, tchau Programa Café Caipira Oferecimento Pra Lana Chapéus www.pralana.com.br Tchau 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 Tchau